Prontinho, era só isso? Sim, era só isso. Agora é só esperar os outros sócios assinarem. Eu entendi. Agora só temos que esperar a senhora Ahra vir aqui assinar, pra que enfim a empresa possa crescer. Quem é a senhora Ahra? Senhora Ahra? Ela é só a senhora Ahra. Sei que você não entendeu. Eu vou explicar. Ela é como se fosse a minha cunhada. É a senhora Esma? Não. A senhora Esma também é minha cunhada. Mas te confundi porque eu não expliquei. Eu estou falando da outra. A senhora Sila. Não insista, senhora Ali. Isso não é fácil. Estamos falando do veredito que vai matar a senhora Ahra. Eu ligo para o senhor, assim que decidir. O que foi? Então você tem outros planos. Por acaso a senhora Esma sabe? Claro que sabe. Enganá-la não é o suficiente, então vai matá-la, é isso? Do que está falando, senhora Tirem? Enganar como? Matar quem? Sem querer, eu ouvi você falando ao telefone. Olhe para mim, senhora Tirem. Existem coisas que te interessam e coisas que não te interessam nessa empresa. E isso não é do seu interesse. Não foi você mesma que disse que não era uma advogada pessoal? Não tem nada a ver com ser advogada. Estamos falando sobre uma vida. Eu não trabalho com assassinos, então com licença. Senhora Tirem, espere. Me escute primeiro. Depois, se quiser, pode ir. É isso, Osman. Rastreamos ele até Smith. Viram ele em Istambul, mas na verdade ninguém sabe onde ele fica. Tudo bem. Mas como vai encontrar o Yusuf? Ele pode estar em qualquer lugar. O Mehmet disse que ele foi até o Boran dizendo que precisava de ajuda. Disse que está com ele. Nós iremos e então o pegamos na casa dele. Se o meu pai disse, é verdade. Agora o seu trabalho é pegá-lo. Tá certo. Mas por acaso o Boran vai entregar alguém que está abrigado com ele? Saiba bem o que você quer, Veli. Não peça a ele gentilmente. Mas como se pede a um inimigo. Se não aceitar, você o pega à força. Você tem algum dos seus homens com você? Não. Estou sozinho. Certo. Vou providenciar alguns para você. Se ele vir que tem reforços, ele recua. Alô? Tudo bem, pode deixar. Bom dia, senhora Sila. Bom dia. Eu trouxe o arquivo da investigação do senhor Rafiki. A pessoa em questão tem uma vida bastante comum. Ela entra e permanece em casa em horários normais. Sua família mora em Izmir. Ela mora sozinha em Istambul. E ela tem um namorado. Naquela noite, a senhora... Tudo bem. Está tudo correto? Sim, senhora Sila. A senhora pode ver detalhes no relatório. Está bem. Muito obrigada. De nada. E nós devemos continuar? Não, já é o suficiente. Tenha um bom dia. O senhor Edip está esperando a senhora. Eu já vou. O senhor Edip está esperando a senhora. Legenda por Sônia Ruberti